Música Mohamed Abdul Karim nasceu em 1863, foi um criado indiano da rainha Vitória do Reino Unido. Ele a serviu durante os 15 últimos anos de seu reinado, ganhando sua afeição maternal ao longo desse período. Karim nasceu em Lalatipur, na Índia Britânica, sendo um filho de um assistente hospitalar. Ele foi um de dois indianos selecionados durante o Jubileu de Ouro de Vitória em 1887, para servir como criado da rainha. Ela veio a gostar muito dele, e lhe conferiu o título de Munchi, uma palavra urdu que pode ser traduzida como atendente ou professor. Vitória nomeou Karim como seu secretário indiano, lhe deu várias honrarias e conseguiu uma concessão de terras para ele na Índia. A relação quase platônica entre Karim e Vitória criou tensões dentro da criadagem real, cujos outros membros se consideravam superiores a ele, e a família real tinha muito preconceito contra Karim. Por outro lado, Karim se aproveitou do afeto que a rainha sentia por ele, e conseguiu espaço na hierarquia da criadagem. Quando a carruagem de Vitória saiu pelos portões do palácio na comemoração do Jubileu de Ouro, em 1887, um indiano esguio de olhos intensos ficou observando, postada a uma janela. Abdu Karim fora convidado a servir a rainha, agora com 68 anos, durante o ano do Jubileu. Não demorou muito, e logo ele conquistara a afeição da rainha. Karim, então com 24 anos, representava para ela o melhor do império. Falava-lhe das ricas tradições da Índia, a joia da coroa, discorrendo sobre a interessante cultura e história do país. Também lhe ensinou a linha, e lhe preparava pratos deliciosos. Vitória havia decidido que uma ótima maneira de marcar seu Jubileu, seria empregar alguns criados indianos em seus palácios. Afinal, ela era imperatriz da Índia fazia mais de uma década, e iria precisar de ajuda para receber um grupo de indianos da realeza que chegariam para comemorar o Jubileu. Karim, escriturário de uma prisão em Agra, ficou entusiasmado com o convite e passou meses aprendendo a etiqueta da corte. Ele chegou à corte três dias antes do Jubileu, junto com outro indiano. Quando os dois, nervosos, se viram diante da rainha, beijaram-lhe os pés. Esses súditos respeitosos correspondiam plenamente ao que Vitória queria em seus auxiliares. Discrição, devoção e boa disposição. Ambos progrediram rápido. Poucos dias depois da chegada, Vitória escreveu Os indianos agora sempre servem, muito bem e silenciosamente. Karim conversava longamente com ela sobre sua exótica terra natal. Vitória se sentia encantada e ampliou as funções de Karim. Ele lhe falou que nunca tivera a intenção de vir apenas servir à mesa. Era ambicioso e queria mais. A rainha se sentiu persuadida a promovê-lo e, em agosto, escreveu em seu diário. Foi um erro trazê-lo como criado para servir à mesa, coisa que ele nunca havia feito, tendo sido escriturário ou munxi em seu país. Saltando de uma vez vários degraus na escala da hierarquia da corte, em 1888, o orgulhoso Karim foi nomeado munxi ou escriturário. Todas as fotografias em que ele aparecia servindo às refeições à rainha foram destruídas. Fazia cinco anos que John Brown morrera, e a rápida ascensão de Karim enfureceu o palácio. Ele era muito hábil de manipular sua senhora, grandeando favores para si e para sua família. Vitória lhe concederam a grande área em Agra, bem como um bangalô mobiliado em Windsor, e chalés em Osborne e Balmoral. Karim também conseguiu promoções e convites para funções de prestígio na Índia. Karim também conseguiu emprego para o pai e para o irmão na Índia. Foi condecorado com a alta honraria de membro da Ilustríssima Ordem do Império Indiano, geralmente concedida às pessoas que tivessem realizado obras de importância nacional. Inflado com sucesso, Karim fazia cada vez mais solicitações absurdas. Ele pediu ao médico de Vitória quantidades enormes de morfina e laudano, que eram drogas utilizadas como remédio na época. Segundo o médico, era droga suficiente para matar 15 homens. O médico recusou o pedido de Karim. Começava ali uma grande disputa entre os dois. O fato da rainha ter se apegado a Karim tão depressa e com tanta confiança, demonstra claramente a solidão de uma mãe com filhos já crescidos e casados. Vitória tinha um carinho enorme pelo indiano, levantando suspeitas de um possível interesse amoroso mais uma vez. Mas o fato da rainha colocar uma equipe muçulmana nos escalões da monarquia, mostra a lealdade, o horror ao racismo e a bondade da rainha. Sendo o segundo companheiro íntimo da rainha, oriundo de uma classe inferior, que tinha uma ascensão fulminante, Karim passou a ser visto como sucessor de John Brown. Mas Vitória tinha 44 anos a mais que Karim, e era muito mais maternal com o rapaz. Também acreditava nele e confiava em sua palavra, sendo que devia duvidar dela. Não demorou muito para que mais uma vez, sua sanidade mental fosse questionada. A rainha vivia na constante preocupação para que ele se sentisse feliz e não a deixasse. As pessoas diziam que era algum tipo de sentimento, coisa raríssima na vida de uma rainha velha. No começo dos anos de 1890, Karim se tornara elemento fixo da corte. Em 1893, foi passar os seis meses de licença na Índia e voltou para a Inglaterra com a esposa. Vieram mais duas esposas, que ele chamava de tias, junto com outros parentes. A promiscuidade sexual de Karim resultava em surtos recorrentes de doenças venéreas, que o Dr. Raid parecia sentir prazer em informar a rainha. Karim tinha gonorréia. Apesar da surpresa, Vitória tolerou. O indiano não era estimado na corte. Vitória o considerava suscetivo e orgulhoso. Os demais o consideravam afetado e pretencioso. Ele lutava o tempo todo para ser reconhecido como membro da Casa Real e incluído entre a pequena nobreza, para o grande horror do Círculo de Vitória. Diferentemente de John Brown, que se contentava com a amizade sincera da rainha, ele queria subir na hierarquia. Em 1889, quando se viu sentado entre os criados numa apresentação de gala, ele ergueu-se do assento e saiu. Em 1894, saiu furioso do casamento dos dois netos de Vitória em Coburgo, ao perceber que ficaria do lado de alguns lacaios. Escreveu imediatamente a Vitória em termos tão ásperos que ela se pôs a chorar. A rainha facilmente se rendia aos pedidos de Karim. Devido a isso, ele passou a ser investigado pelo Dr. Raid e por alguns funcionários do palácio, e foi descoberto que ele mentiu quanto à sua origem. Ele havia afirmado em 1894 que o pai era cirurgião-geral do exército britânico na Índia, mas o médico descobriu que ele era um mero assistente hospitalar não qualificado. E então o médico resolveu caguetá-lo. Em 1894, foi feito um relatório declarando que Karim era de baixa extração e cometeira fraude social. Como sempre, Vitória não deu ouvidos e mandou que as investigações fossem paradas. As provas da mentira deles sempre foram negadas e desconsideradas por ela. Vitória dizia que era preciso acabar com esse preconceito, e proibiu que usassem a expressão homem negro, apesar de todo seu conservadorismo em relação às mulheres e das barbaridades que o Império Britânico fazia nas colônias. Vitória não se importava com a classe e origem de determinados homens em sua criadagem. No entanto, Karim carregava muito desse preconceito que ela queria acabar. Ele agia como se fosse superior aos seus conterrâneos, e em uma viagem para a Itália, não permitiu a presença de nenhum indiano dentro do vagão que ele estava. Karim recebeu os antigos aposentos de John Brown, e teve seu retrato pintado sob o fundo de ouro. Em junho de 1889, um dos broches de pedras preciosas de Vitória sumiu, e ela acusou sua roupeira de não o ter prendido no chale. A roupeira insistiu que prendera, mas as buscas não deram em nada. Algumas semanas depois, Mahomet, outro criado indiano que fora contratado por ocasião do jubileu, revelou que o broche tinha sido roubado pelo cunhado de Karim, e que o vendera para um joalheiro de Windsor. A rainha ficou furiosa quando lhe apresentaram provas, mas não ficou brava com o ladrão ou com o Karim, mas com aqueles que o acusavam. Vitória determinou que todos mantivessem silêncio, e insistiu que acreditava na honestidade de Karim e seu cunhado. Doutor Raid anotou em seu caderno. Assim, o roubo, embora provado, foi ignorado e até transformado em virtude certamente em favor de Karim, por quem parece que a rainha perdeu a cabeça. Subindo de hierarquia, Karim começou a ver toda a correspondência referente à Índia, moldando cada vez as atitudes da rainha. Ela passou a entregar automaticamente todas as petições indianas para ele responder, mas ele não teria vida fácil. Foi descoberto que Karim tinha um amigo esperto e inteligente, Rafael Jim Ahmed, que estava envolvido com a Liga Patriótica Muçulmana em Londres. Karim já insistira que Vitória ajudasse a promover a carreira de seu amigo, que era advogado, o que ela prontamente fez. Começou-se a desconfiar que Ahmed andara vazando segredos de Estado para inimigos britânicos no Afeganistão, então controlado pela Grã-Bretanha. E extraindo informações cruciais de Karim, que agora lia as cartas do vice-rei e todas as cartas importantes que vinham da Índia. Sabendo dessas informações, o médico de Vitória se preparou para um longo e desagradável confronto com sua rainha. Sabia que não tinha escolha, não era apenas o fato de que aquele indiano era irritante e controlador, mas que constituía uma potencial ameaça à segurança da Grã-Bretanha. Armando-se de ousadia, o doutor declarou à rainha, que ouvia com ar muito solene, que agora o que estava em jogo era a reputação do trono. O chefe de polícia de Londres contara ao doutor que o Munshi estava envolvido na Liga Patriótica Muçulmana. O doutor, movido por uma mistura de reclamações legítimas e boato, fez questão de informar a rainha. Vitória desandou em chorar. Ela sabia que as pessoas falavam a seu respeito e reconheceu ao doutor, que tinha sido tolo ao atender os pedidos de Karim. Nos dias seguintes, Vitória oscilou entre o arrependimento e a raiva. Finalmente era a hora de encontrar Karim, aquele vigarista. Enquanto outros membros da corte ficavam no deixa disso, doutor Raid partiu para cima de Karim, dizendo que ele era um impostor, de classe baixa, sem instrução, sem experiência como secretário. E tinha duas caras, uma que ele mostrava para a rainha e outra quando saía do aposento dela. Também acusou Karim de roubar a rainha. Apesar de todas as provas, a rainha Vitória ainda resistia, procurando limpar o nome de Karim do seu amigo. O apego de Vitória a seus assistentes indianos nascia, em parte, de sua necessidade pessoal de ser tratada com delicadeza física. Doutor Raid não desistiu de sua missão de desacreditar Karim, e em 1897, por fim obteve sucesso. Em fevereiro daquele ano, ele comentou com a rainha sobre a volta da doença de Karim, a gonorreia. Ao saber que a gonorreia de Karim havia retornado em dezembro, a rainha ficou bastante surpresa. Mas o que finalmente fez a rainha parar para pensar foi o desejo oportunista de Karim para obter publicidade. Numa foto publicada no Daily Graphic, em 16 de outubro de 1897, a rainha bem roliça aparecia usando um chale branco e um chapéu de plumas preto, assinando papéis importantes ao lado de Karim. A legenda dizia, a vida da rainha na Escócia, sua majestade recebendo uma aula de hindu do Munshi Abdu Karim, membro da Ordem do Império Indiano. Essa foto representava uma quebra de protocolo. Foi publicada por insistência de Karim. E, possivelmente, é um dos únicos registros fotográficos que sobreviveram de vitória ao lado de Karim. A rainha, quando soube, pediu ao Dr. Raid que pusesse fim à história e evitasse escândalos. Minha paz de espírito está terrivelmente transtornada. Receio ter cometido erros crassos nesse assunto. Não consigo ler a matéria até o fim. E lhe peço que a queime com minha carta hoje de manhã. Ao subir ao trono em 1901, Eduard VII quis erradicar todos os sinais de amizade entre a mãe e um escrevente indiano. E mandou queimar todos os papéis de Karim numa grande fogueira. Vitória determinara que o indiano estivesse presente no seu enterro. E que depois fosse mandado de volta para a Índia. Karim retornou à Agra. Engordou com a terra que a rainha lhe concedera. E morreu em 1909, com apenas 46 anos. Karim nunca falou mal da família real. Ele deixou duas esposas. E como não tinha filhos, seus sobrinhos e demais parentes herdaram suas riquezas e propriedades. Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de três formas. Tornando-se um membro, clicando no botão Seja Um Membro aqui embaixo desse vídeo. Apoiando na nossa campanha no Apoia-se. Clicando no link do comentário fixado. Ou comprando as nossas camisetas na Nocturne Store. Também no link fixado desse vídeo. No mais, é isso. Até mais. E aí A CIDADE NO BRASIL